Recado do Tela Espectador, DDD3399111443 A mensagem chegou, boa tarde, sou a Isadora de Ipatinga, beijos! Beijo pra você, Isadora! Aí, o avatar é a da Neide, ela já fez destaque daquela gravata borboleta, né? Boa tarde, Nico, está faltando o pagode na dancinha, abraço em toda a equipe, Ivan Torres Rapaz, já dancei pagode demais aqui, já dancei reggae Não, o Gabigol já colocou aqui uma variedade de coisas, funk, rap, aqui a gente faz tudo Deve ser que você não viu no dia do pagode, mas já fizemos aqui Fez até aqueles, como chama aquele lá, o Gabigol da Bahia? Mistura de pagode com não sei o que Que menino de vovó Axé, pagode com não sei o que Pagode baiano, rolou até isso aqui, ó Abraço em toda a equipe, valeu, Ivan, tamo junto, garota Aí, Gabigol, anota aí pro Ivan, ó Boa tarde, Nico! É a Gisele de Ipatinga, fala do Amaro Lanari, estou ligadinho no Balanço Geral Você se anota mil! Valeu, chocolate! É o chocolate! O outro fica aí com ciúme Só chocolate mesmo, pra falar, tá falado Oxi! Oxi! Próxima! Senhoras e senhores! O que você falou que estava sentindo agora, Lamonier? Estou com fome? Falou, tem uns cinco minutos, estou com fome, rapaz Aí, em homenagem a Lamonier Boa tarde, Nico! Bora almoçar toda hora! Manda um balanço pra Itaipé Ô, Edna, uma pena que vocês estão longe É uma guisadinha ali de abóbora com chuchu Anquiabo Carne de porco Hein? Um feijãozinho Só arroz e carne, né Lamonier? Eu sou mais exigente, tá? A comida está ótima pra mim, mas Tem que faltar um anguzinho ali, tá? Tem que pôr um angu aí Quem sabe um dia a gente aparece aí, Edna? Eita, que comida raiz, rapaz! Boa tarde, Nico! Cestou! Cestou! Aí, de perna pro ar, ó Isso que é cestou Um abraçou, Valéria do Barro Esperança GV Esse é o Gustavo, meu neto Que te curte de montão Gustavo! Tamo junto, garoto! Um beijo pra Valéria E para o Gustavo Rapaz, que sala bonita, hein? E aquele moço Que moço lindo Tá fazendo desenrola Bate! É tirando a hora do bar Antes do bate Boa tarde, Nico! Sou a Andresa de Patinga Bairro Nova Esperança Estou de férias, Nico Só na curtição com minhas crianças Esté e Samuel Seu programa é nota Um abraço pra toda a sua equipe Balança BG Balança BG Um beijo pra ela aí Lá no Nova Esperança Alô, Nico Boa tarde Aqui é Josué Do bairro Caravelas E Patinga Tem o Josué também aqui, viu? Aborrecido, viu? É, tem um também aqui Se liga nessa rima Vem rima Tensão Gabigol Pra rima O cara é gente fina É o melhor do Brasil Por isso todos dizem Você é nota Vão de novo Que eu gostei dessa rima O cara é gente fina É o melhor do Brasil Por isso todos dizem Você é nota Vão de novo Aí, garoto Tamo junto Valeu, Josué Josué Rapper Ah, qual é, Gabigol? Se você põe o batidão ali A gente entrava no improviso É É É Ai, que você deixa Boa tarde, Nico Sou Ana Paula de GV Zona Rural de Monte Verde Manda um beijo pra minha mãe Dona Maria Beijo pra senhora, Dona Maria Minhas filhas Ana Júlia e Fernanda Meu marido Valdeci Pra todos de Conselheiro Pena Minha terra natal Deus abençoe vocês Conselheiro Pena Lá está meu amigo Dono Diego Alô, Diego Diego tá comandando a delegacia Lá, né, Diego? Bom trabalho pra você, garoto Diego Menezes Meu irmão querido Um beijo pra Ivani também Lá em Conselheiro Pena Onde tem amigos, tá? Terra de Doutor Rony É da região lá Tchau